Nove pessoas ficaram feridas no acidente entre carro e moto na estrada do Piripau, em Ribeirão. Segundo a polícia, oito pessoas estavam no carro, sendo seis crianças com idades entre 5 e 11 anos, todas sem o cinto de segurança. O veículo capotou e acertou a moto. Apenas uma das vítimas foi encaminhada ao HC, enquanto as outras foram para unidades de saúde em Ribeirão Preto. As imagens foram gentilmente cedidas pelo telespectador Júlio Casabona.